A Expoema, um dos maiores eventos do setor agropecuário no estado, foi aberta oficialmente neste domingo na capital e contou com a presença do governador Carlos Brandão, autoridades, lideranças políticas, produtores rurais, expositores e visitantes. Esta edição é a primeira com o Maranhão livre da febre afetosa sem vacinação. Eu quero aqui registrar que isso não é mérito apenas do governo, isso foi uma grande parceria do governo com os produtores rurais, com os segmentos que produzem. E a presença do governo através da GED, os produtores rurais, fez com que a gente vencesse a afetosa. Os produtores rurais cumpriram exemplarmente a sua função. A Expoema é uma festa popular, você vê aqui muita gente que vem aqui, que não vem fazer negócio, vem aqui passear, trazer seus filhos, para olhar um bode, um carneiro, muitos deles não conhecem, são meninos que moram em apartamentos, não só conhecem pela internet, conhecem um cavalo, conhecem um boi. Então é uma festa popular, presença popular. Então eu só tenho aqui a agradecer e convidar todos aqui para participar da Expoema 2024, com a entrada liberada, uma exigência do governador, para que todos possam participar. Representando a Assembleia Legislativa, o deputado Neto Evangelista participou da solenidade de abertura da Expoema e destacou a importância da feira para o desenvolvimento econômico e social, reforçando o compromisso com o crescimento do agronegócio no Estado. Um importante momento entre a Associação de Criadores e o governo do Estado do Maranhão, a Assembleia Legislativa como apoiadora, naturalmente, das boas ações que o governo do Estado tem, porque proporciona uma geração de negócios, uma geração de renda, uma geração de cultura também aqui, que o governo do Estado coloca à disposição diversos shows da nossa população do Estado, para que a gente tenha uma Expoema forte, pujante, na nossa economia tão importante que é o setor que produz. A programação da Expoema 2024 já faz parte do calendário oficial agropecuário estadual e que reúne em um só lugar várias exposições, competições, capacitações e várias opções de lazer e entretenimento. Desde a infância, este empresário participa da Expoema e acompanha de perto a evolução da feira. Agora, com alegria e orgulho, ele traz o filho de apenas três anos para prestigiar a maior exposição agropecuária do Maranhão, compartilhando com ele a mesma paixão que marcou a sua trajetória. A expectativa é muito boa, o público está comparecendo, o apoio do governo é muito importante, para que a gente possa crescer o mundo do agro, o mundo do cavalo, que é o que diminui o PIB do país. Então, a gente torce para que o governo apoie cada vez mais esse empreendimento, a Expoema. O final da cerimônia de abertura da Expoema 2024 contou com o desfile de equinos e ovinos de áreas da capital e do interior do Estado. Expoema 2024